Meu nome é Daniela, eu sou pesquisadora do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campinas. Minha pesquisa, o objetivo é desenvolver novos fármacos a partir de moléculas da natureza. Existem muitas dificuldades em buscar moléculas na natureza. Nós partimos de milhares de moléculas e temos que selecionar a mais relevante para esse desenvolvimento. Literalmente é como buscar uma agulha no palheiro. Podemos também imaginar que a pesquisa é como montar um grande quebra-cabeças, mas no caso que não sabemos nem a forma nem a figura das pecinhas. E essas pecinhas são muito pequenas. Então, desenvolvemos métodos capazes de enxergar essas peças e revelar a sua forma e a figura presente em cada uma. O desafio agora é montar essas peças revelando a figura do quebra-cabeças. Essa figura é justamente a informação essencial que precisamos para desenvolver novos fármacos a partir de moléculas naturais, que é a identidade química da molécula e como e onde ela interage com seu alvo proteico. Nesse projeto, objetivamos desenvolver uma interface computacional capaz de assimilar todos os resultados experimentais que provem a forma e a figura das peças, ou seja, a estrutura química das moléculas, e como elas se encaixam no seu alvo. Com isso, esperamos contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos para a sociedade, sendo esses inspirados na biodiversidade brasileira. E, num contexto mais amplo, contribuir também para a preservação e uso sustentável da nossa biodiversidade, valorizando o nosso país.